Você conhece a Enhel, uma marca alemã com 46 anos de tradição que chegou ao Brasil para ficar. A Enhel está presente em mais de 50 países, desenvolvendo e comercializando soluções e produtos para utilização profissional em casa e no jardim. Conheça a micro-retífica BT-MG-135, uma ferramenta versátil, completa e de fácil utilização. Esta ferramenta possui textura emborrachada para conforto e segurança no manuseio do produto. É uma ferramenta completa, pois acompanha eixo flexível para trabalhos delicados e precisos e haste telescópica de apoio para a ferramenta. Além disso, vem uma maleta com 217 acessórios, que pode ser fixada em uma parede para ser utilizada como prateleira. Os compartimentos são travados e os acessórios permanecem armazenados. Com a micro-retífica Enhel, você terá solução para diversos trabalhos, como por exemplo, gravação em peças de aço, cortes em pequenas peças de madeira, esculpir em madeira, gravação em vidro e muito mais. Com os 217 acessórios que acompanham esta ferramenta, você terá inúmeras aplicações. Cortar, polir, lixar, desbastar, gravar. Você poderá colocar sua criatividade em prática. Com o botão Liga e Desliga, você pode desativar a máquina e manter o indicador de velocidade na mesma posição em que você estava trabalhando. A micro-retífica BTMG 135 possui 135 watts, 35.000 RPM e velocidade eletrônica variável. Micro-retífica BTMG 135. Ferramenta versátil e completa. Escolha Enhel. Máquinas e ferramentas com qualidade, design e tecnologia alemã. Produtos com um ano de garantia. Acesse www.enhel.com.br Acesse www.enhel.com.br